Música Ao quarto dia da volta à Portugal Feminina Cofi Dias, os holofotes estavam apontados à partida à região do Oeste, nomeadamente a Torres Bedras, que acolhia a partida desta jornada. A concentração era feita junto ao Museu Joaquim Agostinho, antigo ciclista, vencedor de várias edições da volta à Portugal e com excelentes resultados além fronteiras. Um museu cheio de história, tecnologia e também referências ao ciclismo feminino, que vale a pena visitar. Joaquim Agostinho era então inspiração para as corredoras, nesta ligação de 95,2 quilómetros, que terminaria no concelho de Vila Franca de Xira, município que é totalista da volta à Portugal Feminina Cofi Dias. Música As dificuldades, ao contrário das etapas até então disputadas, surgiam logo nos primeiros quilómetros, designadamente aos 15,2 quilómetros na encarnação, quando se disputava uma contagem de montanha de 4ª categoria, onde a camisola azul Marie-Morgane Landouffe, da arcaia BB Hotels, venceria. Os 95,2 quilómetros que ligaram o Museu Joaquim Agostinho em Torres Vedras à Póba de Santiria foram palco de uma corrida muito atacada, com fugas sucessivas. Disputada em grande parte no terreno ondulado da região oeste e sob vento forte, a viagem acabaria por tornar-se muito dura. A formação francesa da arcaia BB Hotels foi das principais responsáveis por isso, lançando sucessivamente ciclistas para a frente da corrida. Um dos ataques das gaulesas, com maior potencial para assustar o peletão e a equipa DAS at Johnson Brother UK, que pretendia te vender a camisola amarela de Francesca, ou foi oportunizado por Oceane Maé, que atacou a 40 quilómetros do final. A francesa isolou-se, chegou a ter mais de um minuto de vantagem e tornou-se virtual camisola amarela. Ela que venceria na Póba da Galega a meta volante lá colocada e mais tarde, no Sobral de Montagraço, a contagem de montanha. A situação de corrida acabaria por transformar-se precisamente nesta subida da terceira categoria em Sobral de Montagraço, procurando bater-se pela geral da montanha, India Grandier, da Team Cop Repsol, atacou no peletão, levando com ela Titia Rio, da arcaia BB Hotels, e Nicole Steinmetz, da Sinisca Cycling. O vento forte e o cansaço acumulado fizeram com que o trio alcançasse e ultrapassasse Oceane Maé. A última subida acabou por desmontar o trio, deixando a luta pela etapa reservada a India Grandier e a Titia Rio, com vantagem da corredora da Team Cop Repsol. Nicole Steinmetz foi a terceira a 5 segundos. A forma agressiva como foi disputada a etapa levou a que as corredoras chegassem a conta gotas. O primeiro grupo perseguidor, no qual se incluíam a camisola amarela à partida e a melhor portuguesa Daniela Campos, da NK de CM Team, chegou com 49 segundos de atraso para a vencedora da etapa. Ao quarto dia, a volta à Portugal Feminina Coffee Dias conhece a quarta dona da camisola amarela pela cara. India Grandier está em primeiro, com 7 segundos de vantagem sobre Titia Rio. Francesca Aulé é a terceira a 27 segundos. Ela foi a grande vencedora desta quarta etapa, India Grandier! A ciclista francesa é também já matematicamente vencedora da classificação geral da montanha. Após a cerimónia do pódio, foi informada da morte neste sábado, na volta à Áustria, de um colega da equipa masculina da TeamCop Repsol. Viral Choque não prestou declarações. Já Daniela Campos, essa continua a ser a melhor portuguesa. Agora, na quarta posição, cedeu a camisola branca em PDJ da Juventude, a Titia Rio. Já Micaela Drummond, a Aqueia BB Hotels, conservou a camisola branca com o Fibis dos Pontos. O vereador do desporto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira mostrava-se orgulhoso por uma vez mais acolher a volta à Portugal Feminina. Sem dúvida, e mais uma vez, e com muito orgulho, acolhemos esta prova. E aí tem sido um sucesso, e por isso a Câmara Municipal, e já transmiti ao Presidente da Federação, continua a estar portas abertas para mais outras edições. E é assim um conselho em movimento, um conselho em festa, num lado o coleto encarnado, no outro lado o ciclismo, noutras esferesias, outras festas a acontecer, e é dinâmica, associativa, económica, turística a acontecer aqui, e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. A volta à Portugal Feminina Cofidis tem todas as decisões guardadas para este domingo, dia da quinta e última etapa, um contra-relógio individual de 12,2 km, com partida chegada na Praça do Império, em Lisboa. E aí 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 E aí